Três aqui, vou ter que ir, vou ter que ir, eu filmei minha gostosa, chega, bom dia pra você, bom dia, pra onde hein, tão indo pra onde, vamos indo aqui pra ponta da terra, passeando é, é, vou levar ela, vai levar, se é uma cotaques é, é mesmo, é, tudo bom meu amigo, rapaz, tô rouco viu, foi ontem a festa, gostou, 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 minha pô, sabe dirigir, vem dirigir então, a puta ali, ela vai puta ali, conheço ali, ela vai puta, conheço, ela tá pra não viver, não, infeliz, minha cara, não, vai num dele sim, minha cara, olha, é mesmo, ela vai no seu, e ela não vai com ele, amigo do céu, Vitor, vai com ele, não me envolva não, pai, não me envolva no seu bagulho não, Vitor, vai com ele, vai, bora pai, ei, ó, o Vitor vai com você, peraí, peraí, cabe quantas pessoas ali, quatro, ah, porque se, se couber, se couber duas pessoas, eu não vou não, tem um som bom, tem um macaco, tem um macaco, tem um macaco, vocês vão, né, se for assim, eu vou, para, vai, deu certo, Bob, vai, vai com o Bob, vai no carro dele, vai sim, vai sim, vai sim, Bob, rebolando, viu, doutora tá rebolando, vai no seu carro, vai, ela vai sim, que ela é humilde, vai, rapaz, me dá um ibope, que eu quero revender ele, ô gente, e qual é o ibope que eu vou dar, tu vai, Deolando já andou, Carlinho já, não, eu não cantei, aí eu quebrei o vidro, ajudou a quebrar, meu, eu filmo ele e boto o vinho, pode ser, eu filmo ele e boto o vinho, não, faço não, Olha lá o que eu vou, não, 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 Deolando, eu nem faço não, vai no carro de Bob sim, você vai, você é humilde, agora teve, mas é seu fã, agora que a gente tá, o do Bob é o ato que tá atrás, ó, é o que? Não, você é comprometido, eu jamais vou andar com homem comprometido, a minha esposa é sua fã, não, meu amor, mas e por isso mesmo, eu respeito os meus fãs, como que eu vou fazer isso com a pessoa que nem é pra andar com marido dela? E aí, Tchê? A vista é o velhado! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer, o coro vai comer, rojouro legal! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar, vambora se entregar, que fogo eu não nego, também não arredo, vambora, 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 vambora. Vambora se espregar, vambora, 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 se acabar, neném, que nem se rame rola. e aí hoje ia trabalhar né porque eu não nasci nem filho de Adelani Eu que trabalhava muito pra ficar esquerdo, esquerdo, esquerdo no final de semana, esquerdo, esquerdo. Temos tudo aqui no Bob Imóvel. Por que tem SBP? Eu não vou falar não se não for aquilo sair. Ah, é? Eu tenho frigobar na mala. Tem um macaco pendurado. Tem um macaco. E essa fita é pra quê? Isso aí quando cai algum pedaço do carro. Temos raquete. Ei! Tem isso aqui também, ó. O que é isso? Temos... Bora comer, bora. Meu Jesus, essa doida. Ei, agora a gente vai no Bob Imóvel. Bob Imóvel. Vamos lá que vai ser uma aventura inesquecível. Então bora, Rocha. Muda de cor o carro. Camaleão. Mas abre as capotas. Ó. Esquece. Easy coisa de mamãe. Chegou. Festa na piscina. Vai pro inferno. Ela quer saber de festa. Olha. Festa na piscina. Homem não cansa de festa não, menino. Melhor festa que eu fui na minha vida. Os dois dias. Tem um ano que eu tava com medo de um aniversário. E eu me expulsaram. E eu disse, meu Deus, essa festa é minha, menino. Eu ficava... Tentou ir... Tentou ir... Tentou ir. Chegou mais um por bonde. Meus amores, ninguém vai embora. Tentou ir. 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 E aí, amor? Saudade de você. Eu não encontrei tu na festa ontem, hein? Você tava zoando. Encontrei sua irmã. Não, eu me sentei naquele canto de palco ali por lá. Você não saia dali, mulher. Não. Eu, a minha garrafa e o meu gelo. Pois é. Pô, bora comer. Bora. Tô com fome. Nem tomei café ainda. Eu também tô morta. Você acordou agora, foi? Agora. Comei só água de coco. Bebeu muito ontem? Eu vi lá só as garrafas na sua boca. Você não posta as garrafas, né? Só posta... Só se me patrocina também. Tô de joada. Ah, eu tô com fome. Bora comer? Bora. Bora? Bora. É, Brasil. Não tá fácil não, viu?